Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu trouxe a minha rotina noturna com alguns produtos, algumas indicações, o que eu faço antes de dormir. Agora são bem tarde, quase uma da manhã já. Eu estava gravando alguns vídeos, experimentando algumas maquiagens e se vocês gostam desse tipo de vídeo, vídeo de rotina, de skin care, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não estiver inscrito e vem comigo conferir. Pra começar, vou retirar essa maquiagem que eu tô, vou usar esse lenço demaquilante. Geralmente eu uso ou lenços demaquilante ou aqueles disquinhos com removedor de maquiagem também. Hoje eu vou usar esse lencinho, eu acho ele super fácil e super prático. Peguei um lenço aqui, agora eu vou pressionando no olho que eu tô com cílios postiços, vou deixar ele agindo um pouquinho aqui, esfregando com cuidado, gente, não é pra colocar força, tá? É só pra colinha de cílios de esfregar e assim fica mais fácil de retirar. Porque se eu vim e puxar ela direto, ó, ela tá grudada no meu cílios postiço, no meu cílios de verdade, é capaz de eu machucar meus cílios. Então assim, eu vou com cuidado, pressionando, sem pressionar muito o olho, tá? Ele já vai desgrudando. E ó, sai super fácil. Retirei os dois cílios postiços, agora eu vou acabar de limpar a minha pele. E retirar o batom também. Tirar tudo o que tem na minha pele. E geralmente quando eu não tô de maquiagem, eu já pulo essa parte, já vou pra parte de lavar o meu rosto. Agora eu vou lavar o meu rosto com esse sabonete aqui, também da mesma marca que o lencinho umedecido, né, de retirar a maquiagem. Eu tenho a coleção completa dessa marca Simple, porque eu recebi tudo na Glambox. Então assim, vou lavar meu rosto também com ele. E eu tenho duas esponjinhas que eu gosto de usar. A primeira é essa daqui, que é uma imitação da Fóreo, né, uma réplica da Fóreo. Eu paguei acho que 20 reais. E também tem essa daqui, ó, que ela é... Você coloca o dedo nela e lava o seu rosto com essa esponjinha aqui, ó. Ela é super... foi super baratinha também. Ela é de silicone, tem os dentinhos aqui, não sei se vai dar pra você ver. Tem uns dentinhos aqui que faz a limpeza do rosto também. Eu gosto bastante dessa daqui. Uso ela durante o banho. Então, eu sempre uso uma dessas duas esponjas. Essa daqui é aquelas que acende e... Liga, né? Não acende. Acende a luz aqui. E eu vou... Vou ali no banheiro lavar o meu rosto e já volto pra gente continuar a nossa limpeza de pele. Lavei meu rosto. Agora estou sem maquiagem, sem nada no rosto. Vou passar a água micelar também da marca da Simple. Como eu falei pra vocês, eu tenho a coleção completa da Simple, porque vem na Glambox. Então, assim, depois de retirar a maquiagem, de lavar, eu sempre gosto de usar uma água micelar, que assim, eu vejo que saiu tudo mesmo. É... Toda lipureza, toda sujeira, vê se saiu mesmo. E eu gosto sempre de usar esses disquinhos de algodão. Eu uso no rosto inteiro. Eu viro ele. Eu uso um disquinho só. Depois disso, eu gosto de passar uma água termal no rosto pra acalmar, né? Porque a maquiagem sempre agride um pouco. E quem assistiu alguns vídeos meus um tempo atrás, sabe que eu estou fazendo tratamento pra pele. Que eu estava com um vídeo que eu nem conseguia usar maquiagem, né? Eu falei que eu ia fazer uns vídeos aí sem maquiagem. Acabei que eu nem fiz, né? Eu parei o tratamento porque estava agressivo demais pra minha pele. Agora, eu voltei com outro tratamento, né? Não é com ácido. E a minha pele está bem melhor. Então, como eu parei com aquele tratamento, a minha pele voltou ao normal. Mas a minha pele do meu rosto é muito sensível. Então, assim, eu sempre uso, né, água termal, essas coisas pra a pele acalmar mesmo. Porque, gente, a minha pele do rosto é muito sensível. É muito sensível mesmo. Quando eu estava no começo do tratamento, nossa, não conseguia relar a mão no meu rosto. Então, assim, eu troquei de tratamento. Por isso que eu acabei nem fazendo mais vídeos, falando mais sobre. Porque eu tive que parar. Porque a minha pele estava muito sensível. Enquanto a minha pele vai secando, né? Porque da pele ainda falta um produtinho aí pra mim passar. Eu vou cuidar do meu cabelo agora. Sempre, quando eu preciso lavar, meu cabelo tá super oleoso aqui. Sempre que eu preciso lavar meu cabelo, uma vez por semana eu costumo fazer uma humectação nele, tá? Eu vou usar esse óleo de coco aqui, da Copra. Mas você pode usar o que você tiver em casa, tá? Não é porque eu usei essa marca que tem que ser dessa marca. É porque eu tenho o costume de comprar dessa marca mesmo. E desse pontão aqui, de 500ml, eu paguei acho que 32 reais. Então, pelo preço, compensou. Vou pegar com uma colher de plástico. Vou pegar um pouquinho e ir espalhando em todo o meu cabelo. Eu gosto de fazer isso e dormir com um óleo no meu cabelo. E amanhã cedo eu lavo ele. A hora que eu acordar eu passo um creme, né? Pode ser escala, pode ser origem. Eu gosto de passar escala pra deixar o creme amolecendo o óleo, né? Aí depois eu lavo normal. Com shampoo, posso fazer uma outra nutrição ou não, né? Depende de como tá meu cabelo. Se ele estiver precisando, assim, de muita nutrição. Aí eu faço. Senão eu lavo só com shampoo e condicionador. Depois que eu passei, né, o óleo de coco no meu cabelo, fica lindo assim mesmo, gente. É normal. Agora eu vou voltar pro rosto, né, que agora secou. Eu vou passar essa vitamina C da Max Love. Eu tô testando ela pra ver como que ela reage na minha pele. Se, né, daqui uns dias, se eu gostar mesmo do resultado, eu volto com resenha pra vocês. Eu vou aplicar aqui sem encostar o aplicador na minha pele. Eu não coloco o aplicador na minha pele porque pode contaminar, né, o produto. Então, assim, eu sempre passo um pouquinho longe, né, que ele pinga na minha pele e dá super certo. Principalmente aqui, abaixo dos olhos, né, gosto de passar e fazer uma massagem. E aqui no bigode, né, sempre fazendo massagem, gente. E pros lábios, eu gosto sempre de passar esse Bepantol Derma no lábio. Pra hidratar, pra tirar, né, aquelas pelinhas. Basicamente é isso que eu faço todos os dias na minha pele. Primeiro eu limpo a maquiagem, eu demaquilo. Depois eu venho com a limpeza, né, com a higienização. Depois eu passo a água micelar também pra tirar todos os excessos, né. Depois eu já venho tonificando minha pele com a água termal. Isso, já passo a minha vitamina C ou algum creme, né, pra hidratar o rosto. Lábios e no cabelo, eu sempre gosto de passar alguma coisa pra mim ir dormir com ele no cabelo. Ou óleo de coco, ou óleo de rícino, né, aqui na raiz. Ou algum creme noturno também. E pro vídeo de hoje foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. Comenta aí pra mim qual é a sua rotina noturna. Se você já usou algum desses produtos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!